Na hora de Deus, Jesus descerá Como um raio reluzente, que explode no oriente Jesus Cristo descerá Aquele que é vaso já transporta Na glória, no poder e na noção O Espírito de Deus em movimento Os anjos vão entrando em ação Tomando a vida imortal Transformando com um toque sobrenatural Nossos carnes, sangue, pele e coração Quando em corpo glorioso Deus me transformar Nada nesse mundo me impedirá De subir no arco Com asas de anjos E corpo de luz Em algum lugar nos ares desse céu azul Encontrarei aquele que morreu na cruz Diante dos salvos Diante dos anjos Direi a Jesus Deixa-te dizer que eu te amo Que há muito tempo sonho Olhar dentro dos teus olhos E dizer que eu te adoro Deixa eu beijar o rosto sangue De quem enche o fogo no branco Na ternura de um sorriso Vem paraíso Deixa, Senhor Te falar Como é grande o meu amor por ti Deixa, Senhor De falar De falar Para o céu O quanto eu te amo Deixa, oh, deixa Deixa eu te falar O meu amor Deixa, oh, deixa Deixa eu te dizer que sou teu adorador Quando em corpo glorioso Deus me transformar Nada nesse mundo me impedirá De subir no ar Com asas de anjos E corpo de luz Em algum lugar nos ares desse céu azul Encontrarei aquele que morreu na cruz E diante dos salvos Diante dos anjos Direi a Jesus Deixa, oh, deixa Deixa eu te dizer que eu te amo Que há muito tempo sonho Olhar dentro dos teus olhos E dizer que adoro Deixa eu beijar o rosto sangue De quem enxugou o meu prão Na ternura de um sorriso Ver o paraíso Deixa, Senhor Te falar Como é grande o meu amor Deixa, Senhor Deixa, Senhor Deixa, Senhor Declarar Para o céu Quanto eu te amo Deixa, oh, deixa 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 eu te falar Deixa, oh, deixa Deixa, oh, deixa Deixa eu te dizer que sou teu amor Deixa, Senhor, te falar, como é grande o meu amor por mim, deixa, Senhor, declarar para o céu o quanto eu te amo. Deixa, ó, deixa, deixa eu te falar o meu amor, deixa, ó, deixa, eu dizer que sou o teu, adorador, deixa, ó, deixa, Senhor, Deixa, ó, 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 deixa, ó Adorado